Olá, galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física, agora vai ser o canal de Física aqui no YouTube. Tudo tranquilo? Vamos resolver exercícios do ITA para você, para que você possa ter êxito nas suas provas. Como que a gente vai analisar e resolver esses exercícios? Antes de mais nada, dá um like, compartilha, incentiva a gente a continuar gravando exercício aqui para vocês, beleza? Gente, esse exercício de 2018, ele diz o seguinte, vamos lá. Num plano horizontal liso, presas cada qual em uma cora de massa desprezível, as massas M₁ e M₂ giram em órbitas circulares de mesma frequência angular uniforme, respectivamente com os raios R₁ e R₂, igual à metade de R₁. Em certo instante, essas massas colidem frontalmente e elasticamente, e cada qual volta a fazer um movimento circular uniforme, sendo iguais os módulos das velocidades de M₁ e M₂, após o choque assinala a relação entre a massa 1 e a massa 2. Pessoal, primeira coisa, a gente sabe que velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio, certo? Então, velocidade escalar no movimento circular é velocidade angular, como varia o ângulo, em relação ao raio, certo? E como ele disse, eu posso escrever assim, que o arraio 1 é igual ao dobro do raio 2, né? Ele escreveu o contrário disso, dizendo que R₂ é a metade de R₁. Eu posso escrever dessa forma, é a mesma proporção, certo? O que eu já tiro dessas duas análises aqui? Dessas duas análises, eu já tiro que, antes da colisão, a velocidade de 1 é igual a 2 vezes a velocidade de 2, certo? Vou marcar aqui, 2 vezes a velocidade de 2. Então, a gente tem essa conclusão já antes de resolver qualquer coisa, essa análise precisa ser feita, tranquilo? Ele diz que a colisão é elástica, certo? Se a gente lembrar de colisões, a gente vai pensar no coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição? Ele vai me dizer como que se comporta a relação de velocidade de aproximação e afastamento. E, nesse caso, como a colisão é elástica, a velocidade de restituição é igual a 1. Ou seja, a relação entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação se mantém iguais, certo? Então, essa relação também é importante. Se eu partir desse pressuposto, eu vou subir aqui um pouquinho a tela para a gente poder trabalhar. Se eu partir desse pressuposto, a gente vai ter o seguinte. Então, o coeficiente de restituição é igual, seria igual a... A velocidade deles, que é igual a após v mais v, dividido por v₁ mais v₂. Ele disse para a gente que a velocidade das partículas após a colisão é igual, certo? Então, a gente tem após e antes da colisão. Então, a gente pode descrever que isso aqui vai dar 2v, dividido por v₁. Quem é v₁? V₁. E quem é v₂? V₂. Só que v₁ é 2v₂. Então, eu posso descrever que isso aqui é 3 vezes v₂, certo? 3 v₂. Tranquilo? Então, a gente sabe que, a partir disso, a gente consegue tirar quem é a velocidade 2. A velocidade 2 da partícula, certo? Isso aqui, a gente igualar a 1, a gente vai descobrir que a velocidade 2 da partícula é nada mais é do que 2 terços da velocidade final. E, logo, a velocidade 1 da partícula, certo? Lembra que a velocidade 1 é 2 vezes v₂? É 4 terços da velocidade final. 4 terços da velocidade final. Então, olha só que interessante. A partir da questão de restituição, a gente tira essas duas ideias aqui, que são importantes, certo? Pensando nessas duas ideias aqui agora, a gente está praticamente fechando o problema, certo? Por quê? Porque agora, se a gente aplicar a equação da quantidade de movimento, a gente vai ter o seguinte. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, porque foi uma colisão elástica, livre de ação de forças externas. Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá. M₁V₁ mais M₂V₂, que é o que tinha antes, mais M₂V₂ é igual a M₂V₂, não é isso? M₂V₂ mais M₂V, certo? Só que vamos pensar no seguinte. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Lembra que eles estão girando em sentidos opostos, para que possam colidir, né? Ele falou que os sentidos são opostos. Então, se a velocidade de uma delas é positiva, a velocidade da outra tem que ser negativa, certo? Então, eu vou colocar aqui menos e menos, tá? Então, eu só vou mexer nesse sinal aqui para pensar nessa relação de que eles estão em sentidos opostos, beleza? Bom, M₁, não sei quem que é, mas eu sei quem que é V₁. V₁ é 4 terços de V menos M₂, eu não sei quem é, mas V₂ eu sei que é 2 terços de V, que é igual a M₁, M₁ vezes V e menos M₂ vezes V, ou a gente pode colocar aqui M₂V menos M₁V, certo? Para a gente poder relacionar a ideia dos sentidos aí. Então, a gente pode fazer aqui M₁ menos M₂ vezes 4 terços menos 2 terços dá 2 terços de V. M₁ é igual a quanto, gente? É igual a quanto? Coloca 2M₁ aqui, né, para poder manter a proporção, ó, 2 e tal. E aqui vai dar M₂ menos M₁ vezes V, certo? A gente pode cortar V dos dois lados, né, porque não vai mais depender de V. Isso vai ficar como, então? Então, a gente vai ter, se a gente fizer as relações, a gente vai ter aqui agora o seguinte, vou passar o M₂ para cá, M₁ para lá, então vou praticamente separar os elementos, certo? Partindo desse pressuposto, a gente pode pensar o seguinte, isso aqui poderia ficar 4M₁, porque eu vou multiplicar pelo 2 ali, menos 2M₂, é igual, vou passar o 3 para lá multiplicando, vai ficar 3M₂ menos 3M₁. Cara, aqui a gente já tem praticamente o exercício pronto, né? Ele só quer a proporção. Olha só, se eu passar o 3 para cá, vai ficar 4M₁ mais 3M₁, igual. E vou passar o 2 para lá, vai ficar 3M₂ mais 2M₂, certo? Isso vai ficar 7M₁, é igual a 5M₂. Pronto, cara, ele quer M₂ sobre M₁. M₂ sobre M₁, a gente vai fazer o quê? Vai ficar, para ficar M₂ sobre M₁, vou passar esse cara para cá, vou passar aquele para lá, vai ficar 7 sobre 5. Então, a relação das massas é 7 quinto. Então, não é um exercício difícil, aquele exercício que você fala assim, nossa, impossível de fazer. É um exercício meio trabalhoso, que exige da gente uma análise completa do problema, certo? E a gente tem a resposta da letra E, beleza? Gente, curtiu esse exercício? Espero que sim, dê um like, compartilhe. A gente está resolvendo junto com você, de modo que a gente consiga levar para você a melhor compreensão. Que você consiga fazer passo a passo. Pegue esse exercício, resolva ele novamente e tenta chegar na conclusão também. Se você achou um caminho mais fácil, deixa aí nos comentários que a gente compartilha com a galera. Um grande abraço, galera. Até o próximo exercício. Valeu, tchau!